Você provavelmente tem ou já teve dinheiro guardado na poupança. Mas você já se perguntou, você sabe como calcular o rendimento deste investimento? Meu nome é Carlos Tecero, sou especialista em finanças pessoais e hoje eu estou aqui para tirar todas as suas dúvidas sobre a rentabilidade da poupança. No vídeo de hoje, nós vamos tirar todas as suas dúvidas acerca da poupança. Algumas dúvidas que você pode vir a ter como Como calcular os juros da poupança? Quanto será que rende 1 milhão aplicadas nesse investimento? Ou a melhor pergunta de todas, será se ainda vale a pena investir na poupança hoje? Então, eu vou pedir antes da gente começar a tirar essas dúvidas para se você gostar desse vídeo, não esquece de curtir e se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve e ativa as notificações para que você possa ser avisado quando a gente lançar algum vídeo novo. Para que você possa entender como calcular os juros da poupança Primeiro, você tem que entender que tanto a poupança como muitos investimentos em renda fixa são impactados pela taxa Selic Então, para que você possa aprender como calcular a rentabilidade desse investimento e de muitos outros você precisa primeiro entender que a Selic impacta diretamente na rentabilidade desses investimentos E o que é a taxa Selic? Provavelmente você já ouviu falar muito, taxa Selic para cá, taxa Selic para lá Mas o que é a taxa Selic de uma forma simples? Ela é a taxa básica de juros da economia brasileira Ela é um mecanismo que o Banco Central tem para poder controlar a inflação E ela influencia tanto em investimentos como também em produtos financeiros como empréstimos, financiamentos e outros Então, quem define a taxa Selic é o Banco Central, a União do COPOM ou seja, o Comitê de Política Monetária que é feito a cada 45 dias E para quem acompanha um pouco de economia sabe que a taxa Selic vem caindo nos últimos anos vamos dizer assim Nós saímos de uma taxa Selic em 2016 de 14,25% para agora uma taxa Selic no menor patamar da história de 3% Mas por que eu estou lhe explicando isso? Porque se você entender o conceito por trás de como calcular a rentabilidade independente de quanto está a Selic você vai saber ao final desse vídeo como de fato calcular quanto rende a poupança hoje Então, se você está vendo esse vídeo e a taxa Selic mudou do que a gente está gravando hoje que ela se encontra em 3%, não tem problema você vai aprender como calcular o rendimento da poupança hoje independente do valor da taxa Selic atual, tá bom? Então, entendemos a taxa Selic? Vamos agora entender como é calculada a rentabilidade da poupança baseada neste conceito 4 de maio de 2012 foi lançada as novas regras da poupança fez com que a poupança até fosse chamada de a nova poupança Por quê? Porque depósitos feitos depois do dia 4 de maio de 2012 seguem uma regra nova e depósitos feitos antes desta data seguem uma regra antiga Então, na regra nova, ou seja, para depósitos feitos depois do dia 4 de maio de 2012 Se a Selic está abaixo de 8,5%, que é o caso de hoje, onde ela se encontra em 3%, a rentabilidade da poupança é igual a 70% da taxa Selic mais taxa referencial Essa taxa referencial é uma taxa que já vem zerada há muito tempo Eu não vou entrar muito nesse assunto E provavelmente ela vai ficar zerada por um bom tempo também, certo? Então, a gente vai descartar ela no nosso exemplo agora Então, a gente vai pegar só que a poupança rende 70% da Selic ao ano, tá bom? E se a taxa Selic estiver acima de 8,5% Então, a poupança rende 0,5% mais taxa referencial Que é a mesma regra para depósitos feitos antes do dia 4 de maio de 2012 Então, a regra antiga era 0,5% ao mês mais taxa referencial, tá bom? Então, qual é a rentabilidade da poupança hoje? A gente já sabe que hoje, por conta que a Selic está abaixo de 8,5% e se encontra em 3%, ela rende 70% da taxa Selic E como é que você pode calcular isso? É bem simples, basta pegar uma calculadora e colocar 70% de 3% Ou então 0,7 vezes 3% E você vai chegar na rentabilidade atual da poupança hoje Que se encontra em 2,1% Então, respondendo a sua pergunta de forma direta, eu ensinei como calcular Mas qual é a rentabilidade da poupança hoje? A poupança para depósitos feitos hoje vai render 2,1% ao ano, tá bom? E ao mês? Como é que a gente converte essa rentabilidade ao mês? Você vai chegar na rentabilidade mensal da poupança de 0,17% Certo? E poupança hoje, ela rende 0,17% ao mês ou 2,1% ao ano De forma prática, para que você possa entender Se eu investir R$1.000 na poupança hoje Eu vou ter uma rentabilidade mensal de R$1,73 Muito pouco, né? Se eu deixar um ano investido Eu vou ter uma rentabilidade de R$21 Que corresponde a esses 2,1% ao ano Esses cálculos, essas simulações Levando em consideração que a taxa Selic não varia Que ela continue 3% no decorrer de um ano Se a taxa Selic variar, aí a rentabilidade também muda Mas você já aprendeu como calcular Como é 70% da taxa Selic, tá bom? Então, deu para entender o conceito de como calcular o rendimento da poupança? E aí você pode estar se perguntando Uma pergunta que muitas pessoas se fazem E se eu tiver R$1.000.000 investido na poupança? Quanto é que isso rende? Já R$1.000.000 investidos na poupança hoje Rendem os mesmos 0,17% Ou seja, vai dar 0,1733 Por isso que vai render R$1.733 ao rendimento Se você investir R$1.000.000 na poupança Na taxa atual da Selic em 3%, tá bom? E se você deixar um ano investido esse dinheiro? Você vai ter uma rentabilidade anual de R$21.000, tá bom? Então é muito importante você entender o conceito por trás do cálculo do rendimento Porque se você aprendeu agora que independente de como está a Selic Você vai saber como calcular o rendimento e a rentabilidade da poupança Beleza? Agora vamos explicar algumas características desse tipo de investimento A primeira delas é que a poupança tem liquidez imediata O que é liquidez imediata? É o fato de que se você precisar do dinheiro Você consegue facilmente resgatar da poupança E ter ele muito fácil e acessível na sua conta corrente No mercado de investimento a gente chama isso de alta liquidez Então a poupança tem a característica de ser um investimento com alta liquidez A segunda característica, que é uma grande desvantagem É que a poupança não possui rendimento diário Como a maioria dos outros investimentos de renda fixa O que isso quer dizer? Que você tem que ter muito cuidado Porque a poupança só rende quando ela fecha um ciclo mensal Que você já deve ter ouvido falar que é o aniversário da poupança Na prática, o que isso quer dizer? Como funciona? Se você investir um dinheiro no dia 5 Você só vai ter a rentabilidade prometida no dia 5 do mês subsequente Ou seja, você tem que ter muito cuidado para não sacar o dinheiro da poupança Depois de 29 dias que você investiu Ou então alguns dias antes de quando ela faz aniversário Porque você perde totalmente a rentabilidade dos dias corridos Ela só realmente rende após um mês do dinheiro investido A terceira característica é que ela é um investimento isento de imposto de renda Que é uma vantagem Mas você tem que ter cuidado Porque existem outros investimentos que mesmo com imposto de renda São melhores do que a poupança Então não caia na pegadinha de achar que só porque é isento de imposto de renda É um bom investimento, tá bom? E a última característica é que a poupança rende igual Independente do banco que você invista Seja Caixa, Itaú, Santander Tanto faz, por quê? Por que isso acontece? Porque a rentabilidade da poupança é regulada pelo Banco Central Então essas regras que eu expliquei no começo do vídeo Elas valem independente de qual poupança você está investindo Para terminar esse vídeo Eu vou responder uma pergunta que provavelmente você já se fez E que muitas pessoas se fazem Ainda vale a pena investir na poupança hoje? E a resposta para essa pergunta é não Pois hoje existem investimentos que são até mais seguros que a poupança Que rendem 100% da Selic Lembra que o rendimento da poupança Ela corresponde a 70% da Selic Se você investir, por exemplo, no Tesouro Selic Que é o investimento mais seguro do Brasil Você vai ter uma rentabilidade de 100% da Selic Ah, mas tem impostos a pagar Sim, tem impostos Mas mesmo que você pague a maior taxa de imposto Que é de 22,5% Mesmo assim, esse investimento vai render 77,5% da Selic Ou seja, 7,5% a mais Isso quer dizer que é muita coisa? A verdade, sendo bem sincero, é que não Teve épocas quando a gente tinha Selic a 14% ao ano Que realmente a diferença entre investir no Tesouro Selic e uma poupança Era muito grande Essa diferença foi diminuindo E sim, hoje Você ainda consegue investimento com um pouco mais de rentabilidade Mas a diferença não é tão grande assim E aí, pra gente terminar o vídeo Eu gostaria de lembrar pra você Que independente de qual investimento você vai fazer Qual é que tem mais rentabilidade Qual é que tem menos rentabilidade O mais importante pra que você possa atingir seus objetivos financeiros E a sua independência financeira É de fato poupar todos os meses E pra que você possa poupar Pra poder investir e procurar até investimentos Que tem uma rentabilidade maior É muito importante você fazer seu controle financeiro E você pode fazer isso através do nosso aplicativo Mobius Também vou deixar na descrição aqui deste vídeo Um artigo bem completo sobre o rendimento da poupança E tudo isso que eu expliquei de forma muito mais detalhada No nosso portal blog.mobius.com.br Espero que você tenha gostado deste vídeo Se você gostou, não esquece de curtir Compartilha com as pessoas que você conhece Que tem dúvida Pergunta pras pessoas ao seu redor Você sabe quanto rende a poupança hoje? E manda este vídeo pra que você e todas as pessoas Não tenham mais dúvidas quando este for o assunto Tá bom? Obrigado Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau